E aí Não! Vídeo! Ai, fui eu do louco! Ele vai parar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu vou lá! Não faz nem... Vai nem morro na tournesse, né? Pode. do jeito que entra, vai vai em cima da onde que já está ganhada é fechou Obrigado. 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 Obrigado.